Amigo colaborador, Henrique, que já participa do Clássicos da Estrada, vai contar sobre o Aeroílis 1968. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Lucena. Muito bem, graças a Deus. Conte detalhes de como você adquiriu esse carro, das curiosidades, da mecânica. Conta um pouquinho dessa história, que você sempre traz boas histórias para o programa. Legal. Esse carro aqui, em primeiro lugar, eu quero homenagear quem vendeu para mim. É Jorge Pescuma. Jorge Dib Pescuma. É um camarada muito gente boa. Uma pessoa que, na época, marcou muito pela sua honestidade, a sua integridade, a sua generosidade. E você tem ele há quanto tempo, mais ou menos? Então, desde 2006, fazendo a conta, desde os 14 anos, né? Você é um grande companheiro, porque é um carro de família. Eu vivi muitas coisas bonitas com esse carro. A gente ia embora, ia para o interior, ia para Ubatuba, ia para Rio de Janeiro. Tudo de Aeroílis. Voltava sempre de boa. Olha aqui. Eu sempre tive sorte, porque uma questão é você saber ajustar o ponto do carro. Se ele estiver adiantado, um pouquinho, um pelinho que ele esteja adiantado, ele vai dar superaquecimento. Se ele estiver atrasado, ele não vai ter força. Mas se ele estiver no ponto bonito, certinho, eu já passei problema de aquecimento, mas depois eu atrasava um pouquinho, acabava o problema. E é importante, assim, notar que ele é um carro emblemático do Brasil, né? A gente estava falando sobre isso, né? Porque o primeiro que é o primeiro projeto de design construído, esse projeto aqui, não o primeiro bolinho. O bolinho, ele vem importado dos Estados Unidos. Mas esse projeto desse Aeroílis, ele é o primeiro design gráfico de automóvel brasileiro. Interessante isso, hein? Muito. Ele é o primeiro automóvel brasileiro, seis cilindros, de fato. Olha, esse motor foi usado, acho que na rural, é isso? Na rural e no Jeep. Com pequenas modificações de potência. Por exemplo, nos primeiros Aeroílis, ele tinha um carburador só. Então, ele era igual a rural. No Aeroílis 65, pra frente, ele vem com dois carburadores. E ele sobe a potência de 90 para 110 HP. O Aeroílis era diferente da rural, era diferente, porque ele tinha 20 HP a mais, 20 horsepower a mais. Esse é o Henrique que contou um pouquinho da história do Aeroílis dele para o Clássicos da Estrada. Você lembra daquele carro que o seu pai ou seu avô tiveram e marcaram sua vida? E aquela moto que era o sonho de consumo de gerações passadas? Agora, essas máquinas e muitas outras estão de volta no programa Clássicos da Estrada. Clássicos da Estrada traz tudo o que você quer e precisa saber sobre carros e motos de outras épocas. A história de marcas e modelos que deixaram saudade. Motores, restaurações, eventos, clubes, personalidades e tudo mais que você quer e precisa saber sobre as máquinas que fizeram história e deixaram muita gente apaixonada. Clássicos da Estrada. As velhas máquinas estão de volta. Clássicos da Estrada. Clássicos da Estrada. Clássicos da Estrada. Clássicos da Estrada. Clássicos da Estrada.